Na sequência da exclusão parcial do Movimento Democrático de Moçambique nas eleições legislativas e provinciais de outubro próximo, o partido de Davis e Mango ainda não perdeu as esperanças de concorrer em todos os círculos eleitorais e esta quinta-feira fez-se ao Conselho Constitucional para apresentar a sua reclamação. Contra as expectativas, o MDM não encontrou a resposta que esperava. Aliás, sequer encontrou os juízes do Conselho Constitucional. Foi preciso que Ismael Moussa, membro desta formação política, fizesse contato telefônico, solicitando a presença dos magistrados. Ainda assim, a reclamação não foi recebida, tendo sido o MDM norteado a apresentar a sua reclamação à CNE. Assim, o Conselho Constitucional viola a legislação eleitoral, segundo a qual, tratando-se de uma reclamação e não de um recurso, o lesado deve encaminhar a sua reivindicação ao Conselho Constitucional. Há claramente uma confusão na interpretação da lei. Sem escolha, o MDM teve mesmo que se dirigir à CNE ainda que consciente de que estava a ser induzido em erro. Segundo desabafou Deves Simango ao sair do Conselho Constitucional. Penso que o que está a acontecer é que, eventualmente, há problema de interpretação da lei. O importante para nós é que, de fato, o Conselho Constitucional receba esse documento e dê o devido dos efeitos, porque, afinal de contas, muitos moçambicanos estão à espera nesse momento para ver, de fato, o que vai acontecer. E, de fato, nós, no domingo, vamos iniciar com a nossa campanha a nível nacional. Nós, em termos de brigada central ou abertura central, vai ser na província de Cabo Ligado, no distrito de Chur, e, a nível de todas as províncias, vamos iniciar com a campanha. Individuamente, esperamos resultados. Portanto, vamos trabalhando enquanto saia o resultado. Simango diz desconhecer o documento apresentado à imprensa e aos embaixadores pela CNE, segundo o qual, até o dia 1 de setembro, o MDM teria pedido prorrogação do prazo para regularizar a sua situação. Nós nunca, nunca e de forma alguma vamos contra a lei. Está aqui o mandatário, podem falar com ele e ele está bem dentro do assunto. Portanto, não há nada disso. A saga do MDM e de outros partidos excluídos parece estar só a começar. E, ao que tudo indica, muita água ainda vai escorrer por baixo desta ponte.